50 línguas 47 47 Preparing a trip Preparações de viagem You have to pack our suitcase Tu tens que fazer a nossa mala Don't forget anything Tu não te podes esquecer de nada You need a big suitcase Tu precisas de uma mala grande Don't forget your passport Don't forget your ticket Don't forget your traveler's checks Não te esqueças dos checks de viagem Take some suntan lotion with you Leva o creme solar Take the sunglasses with you Leva os óculos de sol Take the sun hat with you Leva o chapéu de sol Do you want to take a road map? Queres levar um mapa? Do you want to take a travel guide? Queres levar um guia? Do you want to take an umbrella? Queres levar um chapéu de chuva? Remember to take pants, shirts and socks Não te esqueças das calças, das camisas e das meias Remember to take ties, belts and sports jackets Não te esqueças das gravatas, dos cintos e dos casacos Remember to take pajamas, nightgowns and t-shirts Não te esqueças dos pijamas, das camisas de dormir e das t-shirts You need shoes, sandals and boots Tu precisas de sapatos, sandálias e botas You need handkerchiefs, soap and a nail clipper Tu precisas de lenços, sabão e uma tesoura das unhas Tu precisas de um pente, de uma escova de dentes e pasta de dentes Tila Pagully 3 7 5 7 A CIDADE NO BRASIL